Olá estudantes, eu sou o professor William. Nessa aula vamos falar um pouco sobre agricultura, sobre a pecuária e o extrativismo no continente europeu. O objetivo da nossa aula é, antes de mais nada, analisar as atividades econômicas ligadas à agricultura, pecuária e ao extrativismo no continente. Como o continente, que é o primeiro continente a desenvolver atividades econômicas como a industrialização, ele vem sofrendo as adaptações e mudanças no longo do tempo. O que você conhece sobre agricultura, pecuária e o extrativismo existente na Europa? Será que são parecidas com agricultura, pecuária e extrativismo existente no Paraná ou na região de vivência? Será que existe alguma relação entre a forma de agricultura existente na Europa, a forma até mesmo da industrialização europeia com o que aconteceu no Paraná? Vamos descobrir nesse slide. Agricultura na Europa. Segundo os dados da Organização Mundial do Comércio, OMC, o conjunto de países países da União Europeia responde aproximadamente 35% de tudo o que é importado e exportado em gêneros agrícolas no mundo, superando países com extensos territórios, como os Estados Unidos, Brasil e China. O continente também consome a maior parte do que produz. Aí fica o questionamento, como pode um continente que tem a sua geografia toda recortada por mares, conseguir produzir tanto quanto um país de dimensões continentais tal como o Brasil? Para eles conseguirem esses ótimos resultados, vamos falar um pouco de agricultura de precisão. A produção agrícola no continente europeu se caracteriza de maneira geral pelo bom aproveitamento do espaço, otimização dos processos e no intenso uso de tecnologia com reduzida mão de obra. Portanto, boa parte da produção é baseada no modelo da agricultura intensiva. As diferenciações climáticas também têm grande efeito na agricultura do continente. Quando nós estamos falando do continente europeu, vale lembrar que o continente europeu está praticamente inteiro localizado na zona temperada e uma parte pequena do continente europeu está situado na zona polar, está ao norte do círculo polar ártico. Com essas informações, nós sabemos que o clima não é muito favorável para a agricultura e ainda assim a Europa é responsável por 35% de toda a produção agrícola mundial. como que eles conseguem chegar nisso? Quando nós vamos falar então da otimização da agricultura, da agricultura de precisão, os europeus eles buscam fazer a agricultura de acordo com as condições que o local apresenta. Como por exemplo, a França, a Espanha, Portugal, os países do mar Mediterrâneo de modo geral, eles se especializam na produção de hortaliças, frutas, como a própria uva, por isso existem tantos vinhos famosos europeus e também na produção do óleo de oliva, um bom exemplo de planta adaptada ao clima mais árido da região e mais quente. Por outro lado, do outro lado das cadeias montanhosas, na parte centro-norte da Europa, nós vamos ter as grandes planícies, é onde vai se desenvolver a agricultura de grãos ou de cereais. Nesse quesito, nós temos a França liderando a corrida como o principal produtor de cereais do continente. Também é importante falar sobre os polders, um sistema baseado em diques que acontece na Holanda, nos países baixos. Boa parte do país está abaixo do nível do mar, então desde o século XII eles desenvolveram tecnologias e métodos de conseguir desenvolver a agricultura mesmo com uma área muito reduzida. Se nós compararmos a área da Holanda com o Brasil, ela seria equivalente aos menores estados brasileiros, como o Sergipe. Então, os poldres, trata-se de terrenos antes alagados pelo mar, mas com a utilização de diques de contenção e drenagem da água, passaram a ser utilizadas na agropecuária e também na moradia. Agora vamos para um exercício, testar o conhecimento de vocês. Vimos até agora os cultivos mais comuns em algumas regiões da Europa. Compare e descreva as principais diferenças na produção agrícola na porção centro-norte da Europa em relação ao sul do continente. Música 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 Bem, agora que vocês já tiveram um tempo para resolver essa atividade, vamos na resposta. Música Na porção centro-norte, em virtude dos climas temperados e frios, predomina a produção de cereais, enquanto no sul, os climas mais quentes favorecem o cultivo de frutas e hortaliças. Justamente, quando nós falamos, quando nós falamos, os cereais, os cereais, eles são mais adaptados a esse tipo de clima, enquanto, por outro lado, no Mediterrâneo, no entorno do Mediterrâneo, o clima mais quente e seco, ele favorece a produção de hortaliças, favorece a produção da uva e do óleo de oliva, da oliveira de modo geral. Música Agora vamos falar um pouco sobre a pecuária no continente europeu. O continente europeu também é muito rico em pecuária, mas a pecuária se desenvolve principalmente na porção oriental do continente. A criação extensiva se concentra em países da Europa Oriental, como os países do Cáucaso, Azerbaijão, Armênia e parte da Rússia. A criação nômade, o pastoreio nômade, é comum também em algumas localidades, como o extremo norte do continente, nos países escandinavos. Como nós sabemos, os países escandinavos, parte deles se encontra ao norte do Círculo Polar Ártico e, por conta disso, eles são países que têm clima polar ou frio e, justamente, o clima dificulta a criação desses animais. Por isso, eles têm que migrar conforme a necessidade dos animais em alimento e um clima mais adequado. Falando ainda de pecuária, na produção pecuária destaca-se a criação de suínos e bovinos. Os maiores rebanhos bovinos para o corte estão na Rússia, Ucrânia, Reino Unido, Alemanha e França. Falando em bovino, na Rússia se desenvolve a pecuária de precisão, ou pecuária intensiva, onde o animal é criado confinado. Ele é criado dessa forma para que se gaste menos com vermífugos e para que a carne dele se torne mais macia e, consequentemente, com uma qualidade melhor. A criação de gado leiteiro tem destaque nos Países Baixos, ou Holanda, na Suíça e na Dinamarca. Não é à toa que nós chamamos a vaca holandesa de vaca holandesa, a vaca leiteira, que mais dá o leite, porque ela vem dessa região. Já na produção de suínos, tem o destaque na Alemanha, que além de produzir para o consumo interno, produz também para os países vizinhos. Agora vamos falar um pouco da PAC, visando a reduzir, na verdade, a saída das pessoas do campo para a cidade, diminuir o impacto do êxodo rural, causado principalmente naquele momento no pós-segunda guerra mundial, onde muitas pessoas saíam dos campos para ir para a cidade, justamente atrás de uma oportunidade de emprego na Europa, é criado nos países que hoje fazem parte da União Europeia, a PAC. Criada em 1962, surgiu com o objetivo de manter o abastecimento de produtos alimentícios no conjunto de países da União Europeia, reduzindo também o êxodo rural e o consequente crescimento urbano, além de difundir medidas de preservação ambiental no contexto agrícola, condição necessária para que o produtor receba os subsídios. Quando nós falamos dos subsídios, uma das formas de manter o agricultor no campo é o país financiar a cultura que está sendo plantada ou a criação daquele agricultor ou daquele pecuarista, uma vez que, com esse auxílio que ele recebe, ele não se sinta motivado a ir tentar a vida na cidade. Outros objetivos da PAC estão relacionados a reduzir a dependência externa de produtos alimentícios e defender produtores internos da concorrência internacional, a partir da fixação de preços mínimos praticados e subsídios, como eu já havia falado. A PAC, muitas vezes, é acusada por outros países por adotar medidas protecionistas e ilegais no comércio internacional. Quando nós falamos ali do mar Mediterrâneo, por exemplo, os países do Mediterrâneo, eles produzem, um dos principais produtos é a oliveira, coisa que também é produzida nos países africanos que fazem fronteira com o Mediterrâneo. E a competição entre os países africanos e europeus é bastante árdua, uma vez que eles não têm tanto poder econômico para competir. E, por outro lado, os países europeus financiam a produção do agricultor, deixando o preço do produto europeu muito mais barato para o consumidor externo do que o preço do produto africano, ou mesmo de países da América Latina, como é o caso do Brasil. A PAC, ela contribui para vários, para ser mais preciso, para 13 dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Dentre eles, vale lembrar, do fim da pobreza, acabar com a fome, uma educação de qualidade, uma vez que nós falamos de PAC, e também falamos aí da, como eu posso dizer, da consciência ambiental que ela gera, a ideia de você diminuir os impactos das cidades. Uma vez que você segura mais pessoas morando no campo, você reduz o inchaço urbano, além de outras questões todas. Você tem uma melhor distribuição de terras, o agricultor não vai se sentir atraído em se mudar para a cidade. Isso, querendo ou não, auxilia numa desconcentração urbana, fazendo com que a qualidade de vida nesses países aumente. Agora vamos para uma atividade. Qual estratégia é utilizada na Europa, através da Política Agrícola Comum, a PAC, para reduzir a dependência externa dos produtos alimentícios? Qual estratégia é utilizada na Europa, através da Política Agrícola Comum. Qual estratégia é utilizada na Europa, através da Política Agrícola Comum. Qual estratégia é utilizada na Europa, através da Política Agrícola Comum. Qual estratégia é utilizada na Europa, através da Política Agrícola Comum. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem, então agora que vocês já tiveram tempo para resolver essa atividade, vamos para a resposta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto